E aí pessoal, Fábio aqui na área para mais um vídeo E hoje chegou algumas encomendas aqui do nosso novo projeto do aquário plantado Vamos começar abrindo a caixinha Vamos ver o que vem nessa caixinha aqui Essa caixinha aqui são coisas simples pessoal É nosso pristine Essas são as bactérias que a gente utiliza no aquário marinho E vou estartar esse aquário com essas bactérias também E chegou o Flourish, não sei como fala isso Mas isso daqui é um fertilizante líquido para o nosso aquário plantado E o mais importante agora é o nosso aquário A gente comprou pela internet esse aquário, chegou por correio Espero que esteja tudo bem com ele Vamos abrir para ver É um aquário pequeno pessoal, a gente não vai montar grande Que nem eu falei, a intenção disso aqui é montar ele o mais barato que a gente conseguir Poderiza Ah meu pai do céu, tem isopor pra caramba Vai voar aqui Poderia ser menor? Poderia ser menor Mas É um aquário de um tamanho razoável Prepara o aspirador Eu tenho isopor picado, tem caixa de ovo também Vamos ver se a gente consegue tirar Sem fazer muita barato Obrigado vendedor, obrigado Por proteger tão bem a nossa casa Ajudando a pegar o isopor no chão Enquanto isso, o louco está ali Seu belo sono E depois de muito tempo voltamos Agora vamos tentar abrir o aquário Só que nem eu disse É um aquário pequeno Tem mais um burro lá dentro Ah não É um aquário pequeno A gente poderia ter comprado um pouco maior Até poderia Mas a intenção não era essa Uma pelo espaço que a gente tem Entender o que é isso Tá aqui em cima A tampa da quadra Tirar Pegue o hangar Pera aí pessoal Mas como fácil conseguir Medo de quebrar a quadra O bicho já chegou inteiro Aparentemente Pelo correio Que é um milagre Não há medo de quebrar Aparentemente Está inteirão Aqui a tampa Vamos tirar Alguns momentos depois Interrompemos essa programação Porque acabou de chegar Nosso bambu da sorte Que é um bambuzinho Que vai para dentro Desse aquário Então a intenção desse bambu É a gente colocar Algumas mudas aqui dentro Para ficar um pouco para fora E eu acho que vai ficar bonito Valeu Vamos continuar nosso vídeo Eu só estou com medo de uma coisa Estou olhando no silicone É bem mal passado Olha aqui no canto Faltando silicone Então eu acho Então eu vou fazer Antes de montar esse aquário Aqui eu vou encher ele de água Vou deixar ele na cozinha Na pica Encher ele de água Mas não está vazando Porque Está um pouquinho mal montado Não indico não A gente costuma comprar Aquário Bom E assim Esse aquário aqui Está dentro do preço Não foi barato Assim A gente pagou Se eu não me engano Foi de 160 mesmo É um aquário 30 por 30 Por 30 Então foi um preço Fora assim Do comum Muito barato Para estar De qualquer jeito Passado o silicone É Não gostei do silicone Não recomendo não Mas é isso aí O aquário chegou inteiro O importante é que ele chegou inteiro Se estiver vazando Depois a gente vai passar O silicone ali Então eu vou montar ele E aqui nessa mesa Ele vai ficar assim Só que ele vai ficar ali No cantinho Vamos pôr Vamos ver como vai ficar bonito Nada vai ficar mais ou menos assim Ficou legalzinho Uau Depois de montar Beleza Então esse daqui É nosso futuro aquário plantado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve Deixe seu like E acompanha sempre aí Para a gente junto Estar montando esse aquário plantado aqui Montar o layout dele Tudo certinho E colocar os primeiros habitantes dele Tamo junto Valeu Fui Obrigado 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 Obrigado.